O que você tem, amiga? A Ana da Atene é uma nova profissão, engenheira de Votatedro. Os milhões estão escutando. Então, o rei que lhe tolou. É o foco, mas a gente já está na vida. Já está no meu Facebook, ele fala, eu falo aqui nem fala, tem muitos bastidores. Como isso, meu filho, é comigo? Ainda bem que você é lembrada. Pois é. Eu também me alegro a tudo isso. Então, vamos começar. Agradecendo a presença de vocês. Muito obrigada. Gente, muito obrigada pela presença. Nós somos as saroseiras unicas. Nós juntamos os nossos sonhos, sentimentos, tudo junto para mostrar um pouquinho do que nós conseguimos. Depois de tão adulta, adulta, madura, nós resolvemos juntar as nossas palavras, os nossos sonhos, os nossos sentimentos e passear pelo rio e mostrar ao povo o que nós descobrimos na terceira idade. Então, é isso. Melhoridade. Melhoridade, né? Eu sou Iona Soares, carioca, moro no Engenho da Rainha e tenho três filhos, quatro netos. Comecei a gostar de poesia desde criança, mas na adolescência escrevi muitas coisas, mas já escrevi tudo, porque brigava meu namorado, né? De tudo que eu escrevia, de poesia, era para ele. E quando eu brigava com ele, eu rasgava e jogava tudo pela janela, porque ele morava no quarto andar e ele estava lá de cima vendo. Então, ele sabia que o negócio estava feio. Aí é isso. Nós formamos um grupo em 2013, nos encontramos em 2012, na verdade, e nos reencontramos em 2013, porque em 2012 nós participamos da FUPA juntas e nós não tínhamos intimidade. Mas em 2013, um amigo nosso, né, juntou um grupo grande de poetas que eram salóseiros olímpicos. Depois, ele largou o barco, porque estava com muito trabalho e deixou uma nova gente. E aí nós viramos três mulheres nascer desde em 1957 e nós tivemos só 61. E aí é isso. Obrigada pela presença e agora a gente vai ser preso. Aliás, boa tarde, meu povo. Boa tarde, Facebook. Boa tarde. Meu querido Facebook, é assim que eu falo. Meu amigo. Então, como a Yolanda falou, me chamo ainda assim, moro na favela da mocinha, sou mãe, avó, mulher, pisa, companheira, sou tudo, amiga e estão vivendo esse momento assim maravilhoso. Não tem momento melhor que eu. Descobri esse momento, a FUPA e o Guilherme, eu não sei se foi a FUPA que me descobriu, eu que descobri a FUPA, duas de nós duas e descobrimos, nos encontramos. O tempo nos encontrou. Nos encontrou. E aí estou aqui. Entrei e cai a caminhar, o Guilherme e ficou aqui. Viver esses momentos, esses sonhos. Eu estou até nervosa, estou até tremendo, a FUPA está tremendo. Você está querendo com a minha, aí está santo. Estou tentando lembrar ela, mas eu acho que é o quê? É, pelo cheiro no chão, o pé fica quente demais. Então, estou vivendo esse momento assim maravilhoso. Agradeço muito a Deus por cada dia, por cada momento. e agradeço as pessoas que estão agreditando em mim, que estão tendo força, carinho. E estamos desse grupo assim de salveiras, estamos caminhando toda semana, de 15 em 15 dias, e caminhando por aí, por essa estrada da vida ali, aonde chama nós vamos, como podemos também. E aí, é essa a vida que eu posso contar. vocês já sabem que é como dar um dia. Beijo, meus amigos. Boa tarde. Boa tarde. Sou a Alineide, mais conhecida como a Alineide, com todo mundo de jantar. e sou do grupo de salveiras e livros. Especialmente, mas em três senhores. Nós somos três jovens. Eu não, vou ficar velha não. Velha não é passada. Graças a Deus. E sou mãe também, sou avó, bisavó. Sou apaixonada pelos meus filhos, pelos meus netos, pelo meu bisnetinho. Três meses. Eu sou lá nova, viu? Não tem bisneto. É, é tesourinho. É tesourinho. É a terceira geração, né? E é um doce, gente. É um doce. Você olha para ela, ela se abre para de... Mas eu falei que ele é parente do Sul do Santo. E, como eu já disse, eu escrevo desde os nove anos, sendo que as minhas escritas antigas, quando era nova, não tenho. Não teria como eu ter, porque eu não tinha rua, porque eu não tinha casa. E, conheci a poesia de 2012, com 57 anos. É, 57, não é? 54, 54, É, olha aqui. e foi quando eu descobri que o que eu fazia era poesia. Eu não sabia. Para mim era escrita. Eu escrevia, guardava, escrevia, guardava. E, foi através de Deus, primeiramente, né? E da turma que eu descobri, né? a poesia que eu estou aprendendo a escrever, né? E eu sou uma dos 43 novos escritores da clube. Não sou eu, o nome também, só. Dividimos o título. Então, é isso, gente. Eu estou aqui para somar com vocês. E curta a nossa página, Saroseiras Olímpicas. E esse aqui é o nome do meu livro solo. O nome do Senhor está chegando. Paus, Terras, Cosas e Presidas. Obrigado. 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 E esse aqui é o nosso livreto que o nome é Vivências Saloseiras Olímpicas. Se Deus quiser até o fim do mês a gente vai botar aí na... É. Então. E breve também o nosso livro Encontro Poesco da Saloseiras Olímpicas. É. Passado pela FU que é essa literária das pessoas. Talvez seja lançado também no governo. De 6 a 11, né? De 6 a 11 de novembro é a FU Festa Literária das Periferias lá no Caso Valongo na Praça Mauá. Te amo, amor. São 5 dias de festa literária é super bacana. Vamos ter até o... Gilberto Gil se apresentando lá. É. De 6 a 11. Não. De 5 a 11. O Beto Gil é dia 7. De 9. Então, gente, boa. Escrever, 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 escrever me faz desafogar para o meu amor para eu não me sufocar com tantas vidas, para eu não me consumir com mil desejos, para eu poder curar minhas filhas, para eu poder fugir dos estrelos. Escrever é como passear por mil lugares, é como se o parque ali estresse, é se alimentar de muitos sabores, é não morrer por falta de amores. Escrever é inventar o sol azul e branco, é dizer para a lua que chama o campo, é ver em cada estrela um ser que amei. Escrever é ver também que a amizade está longe, mas está perto de verdade, que dentro do coração morada feliz. Escrever é tocar plural para o singular, é nunca mais silenciar, é gritar no nome de alguém com teclas, é misturar a prosa e o verso, é sair da zona de conforto e arriscar, é ser só mais um desse universo, é nunca mais ser um ser comum, escrever tudo e inventar. Escrever é dizer sim, mas não também, é ser um ser estranho que apavora, é ser uma cobra boazinha que você adora, é ser um furacão que sopra a arte e o povo, é ser a inspiração a toda hora, é ser uma invenção em cada história, é ser um simples contador. Escrever é uma magia que me encantou, de tudo mais ela me tirou, até das tristezas do dia a dia. Escrever é tudo que tem e que ninguém pode impedir que eu faça, porque por mais que tudo se desfaça, escreveu ainda vou no caminho. Escrever, escrever, escrever. Obrigada. Muito obrigada. Tem o povo, eu vou voltar, vai em 2002. A minha, o meu primeiro poema, não, o meu primeiro texto que eu fiz para a Fruc, eu não sabia nem que era texto. Foi quando ele deixa com essa história, muitas vezes, eu tenho uma filha que eu perguntei o meu texto e aí ela me explicou e falava de um janeiro e aí eu escrevi esse texto no livro. As maravilhas do ouro os brasileiros. O que seria do mundo sem as maravilhas do meu janeiro com suas praias e moletas? Pão de açúcar e doce e o Cristo de braços abertos. Esperando todos que chegam e as favelas com seus becos e vieras que acolhem os gringos e novas turmas que vêm visitar e termina se apaixonando e ficando nas guerras e tempos para o filho que é uma grande comunidade. Um pedacinho do livro Jânio. Cidade maravilhosa. Te amo, meu janeiro. Foi isso que eu fiz. E aí, em agradecimento, eu escrevi a minha primeira poesia. Hoje agradeço todos os momentos e as emoções vividas. As descobertas que a cada dia me surpreiam. Jamais imaginavam um dia ser chamada de escritor. Serem vencida na rua, os amigos que a cada dia se multiplicam com seus abraços valorosos, os grandes escritores e poetas que dividem seus conhecimentos. Parabéns, essas faixas. E julho, meu bem, parabéns para toda a equipe e muito obrigado a todos vocês de todo o meu coração. Foi essa a minha poesia de 2011 e esse foi o meu agradecimento. Obrigada. Essa minha poesia é uma declaração de amor à poesia. Amo amar a poesia. Amanheci poeta, entardeci poesia, anoiteci filosofia, madruguei literatura, contemplei o luar, tomei muda, banho de mar, dormi no sonho, acordei desejo, vago amor no silêncio do som de um amor suado e envolvente. Não sonhe em saudade, pois o amor é real, me alimento e sustento de teu amor em todos os momentos. revo as palavras, me rendo aos seus pés, nada me detém. Poesia de você sobre fé. Um poeta maior. Foi na poesia que encontrei a fonte, que me guia a água, que vi no horizonte um pedaço que faltava em mim. Foi na poesia que encontrei os sonhos, que descobri teus olhos e voltei a me sentir plena assim. foi por causa da poesia que perdi a tristeza, que preenchi o vazio, que descobri o céu, com sua lua, com seu sol, com seus atépticos e estrelas, com suas nuvens inteiras, que passam enquanto o interno, deslumbrada com sua beleza e sua. Foi na poesia que encontrei o lugar, que parei devagar sem mundo, destoada do mundo, por causa da poesia, descobri você, eterno sem mundo. Obrigada. Uma poesia é uma poeta maior. Estou esquecendo sempre de falar. Oi, falou assim. Falou. Amineta. Não é, não é, não é. Amineta, não é. acho isso. Não sei o que é. Amineta, é poética. Isso, isso. Veja, como é que eu chamo aquele lésio do pensamento, lá está aí o pensamento de amor de Deus. Os pensamentos. Às vezes, no silêncio do meu mundo, me põe a pensar nos momentos importantes que me são dados em formas de pensamento. Um mundo interessante e maravilhoso que descubra cada segundo e me confunde a cada momento. Tropeçando-se bem-vindo e sem saber o que diz que é. Cada pedra que é bom se torna uma bagunça e cada barreira alimenta as minhas expectativas e desperta as minhas curiosidades e mantém minhas. Sem saber o que fazer, me perco e me pergunto. E agora, a amizade é tão nossa. Sem saber o caminho a tomar por um instante, me sinto fraco. O desejo da desistência me toma em minha favor, mas logo venhamos, fortes e determinados. Dando ordens e decidir o que fazer, não sou dona mais nenhuma. Eles me conduzem e levando a caminhos desconhecidos, nunca visto, onde os sonhos podem encontrar realidade. E para minha alegria, acordo feliz, pensando nos poemas e poesias enviadas por eles, os pensamentos. Obrigado. e vamos de poesia. A poesia é salva. Contar que a poesia me salvou, com certeza eu vou. Falar das mudanças com a poesia em minhas andanças é provar que venci com o amor de mãe que eu dei. Meus dias comuns nunca foram mágicos, mas eu mintei a lua de azul. Os sonhos interrompedos na poesia foram devolvidos. Por tudo que sofri, lendo e escrevendo, a vida me sovi. Não tem estudo, mas tem o caso. Estudo o mundo com a maravilha dos absurdos. Grades não me cercam o que a poesia me liberta. A poesia me dá cor e vida. A poesia me encanta e não me deprime. A poesia é poesia até onde cabe mais poesia. A poesia é vida em mim. Obrigado. 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 Então, gente, nós vamos convidar a Marina Dias, que é a nossa convidada para falar um pouco de poesia, da vida dela e cantar um pouquinho para a gente. Mas, primeiro, a gente vai te fazer para te entrevistar, né? Ah, tá bom. Obrigada. Obrigada. Então, então, vocês, seu trabalho, depois a gente vai vir para mais três perguntas, tá? Tá. Tá. Boa tarde. Boa tarde. É, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, né? Para mim, foi assim, uma surpresa, um presente, uma honra. Fiz a ter essa menina. E a gente foi melhorar, né? E aí, quando a Marina me convidou, eu fiquei super feliz e, ao mesmo tempo, surpresa a oportunidade. eu sou Marina Dias e trabalho de dia, de noite. Sou professora de geografia na rede municipal e dentro de outras coisas, né? Eu tenho trabalho na área de saúde. Assim, a parte profissional é muito ampla, porque eu trabalho desde os 15 anos de idade. Vem de uma família muito linda, nasci no Jacarezinho e saí de lá com 10 anos de idade. Gosto de falar isso até para os meus alunos, porque eu acho que eles precisam, assim como todos nós, de uma referência que tenha dado certo. Não no sentido de a gente se engrandecer, mas é por conta do nosso histórico, né? As nossas bases tão sofridas. Então, acho que a gente não pode deixar passar. E uma coisa que eu friso muito a eles é que eu tenho uma foto de 9 anos de idade quando minha mãe fez o bolinho para comemorar a minha primeira comunhão e somente eu, das crianças que estão em torno da mesa, somente eu estou viva. Então, eu acho que isso não é por acaso, é uma mensagem que existe dentro da minha própria vida, mas que eu vejo que reflete muito a nossa sociedade e eu sempre sinto isso como não como uma forma de a gente se vitimizar, mas como uma forma de a gente tentar acreditar que a gente tem que seguir em frente, que a gente tem que fazer diferente daquilo que alguns acham que a gente não pode alcançar, né? Ou que a gente deveria fazer. então, aí eu vivei aos 10 anos que eu estou muito grande, moro lá até hoje e trabalho na área de imagem, né? Na área de saúde e sempre escrevi, mas tinha muita vergonha de mostrar, de dizer que eu escrevia, não acreditava nisso, tinha baixa de estima mesmo com relação à escrita a música eu cantei durante 4 anos morando na cidade e aí eu acho que a gente não deixava de assistir. Não. Ah, tá. E sou mãe, não sou avó. Espero que demore bastante. Tenho duas filhas, uma de 16 anos e uma de 5 anos. A Naomi do Risa fez, as duas, a minha mãe e são desculpas, professora. E tem minha mãe, que me ajuda muito. Meu empoderamento feminino tem nome, Georgina Dias. E dá todo esse suporte, eu até costumo dizer que ela é a mãe trouxinha. É a mãe trouxinha e o pai trouxinha porque me apoia bastante nessa caminhada. Isso. Não, sem os dois, acho que não faria nem um texto no que eu faço. Nem encontrei a poesia e estou encontrando algumas amizades. É muita total atenção. Obrigada. eu vou fazer uma pergunta para ela e depois elas fazem e a gente passa para vocês. Eu queria te perguntar se você já tem algum texto gravado nem um tema, nem nada. por enquanto só tenho alguns vídeos e tenho um convite da minha amiga cantora, compositora Mônica Moura e gravo para gravar uma música que é a música que a gente compôs na primeira música autoral. No caso, a Mônica fez a melodia e a harmonia e umas duas fizemos a lenda e ela está gravando um EP e me convidou para participar dessa gravação cantando com ela essa música que é Pernambuco. Então, assim, estou entratinhando ainda nessa nova estrada e o que eu tenho são vídeos de vídeos de internet, participações no show de amigos que já cantam há muito tempo e todos eles me estimulando, todo mundo dando a maior força. nossa, é fantástico assim. Aí, por enquanto, não, não, não. Vamos fazer uma pergunta. como é que veio a sua primeira inspiração para cantar? Se ela veio assim, pá, se ela veio magicamente. Então, como eu falei, cantar é aquela coisa que eu sempre cantei, né? Eu não tinha vergonha de fazer isso em família, eu me lembro na infância que meus pais frequentavam o asilo, acho que é Amparo Tereza, Amparo Tereza Cristina, no Riachuelo, que viveu muito lá nas festas com a vida pela Rádio do Ovo e eu sempre me inscrevia para participar, cantando ou do plano, inclusive uma vez eu queria até mais no jazz, assim. Fiquei segundo o lugar, tem que falar da carreira artística. Mas, assim, nunca, como eu falei, eu nunca fui levada a acreditar nisso. Sempre aquele pensamento de que tem que estudar, tem que trabalhar e bola para frente. Não que cantar, não que fazer arte não seja trabalho, mas eu digo que dentro da minha realidade a gente frequentava ter a arte, mas não pensava em fazer parte dela atuando. É, porque eu acho que a própria dureza da vida, às vezes, se você não chutar essa porta, essa parede que separa a gente dessa amplitude, dessa visão de mundo, você, às vezes, acaba repetindo ou fazendo aquilo que a gente determina. Então, aquele corre-corre, eu nunca pensei em cantar, mas sempre cantei. Aí, no aniversário de amigos, e aí, quando eu fui para a faculdade, por conta da questão financeira, acho que, bem claro, algum amigo, não me era o que, ele falou, Marina, você canta? Canta em barzinho, acima do canja? O que você vai cantar na faculdade? Aí, eu falei, não, na faculdade, isso encantou o profissional, vai lá, faz o teste, porque também só entra se o maestro aprovar, e ele te dá um desconto, afinal, eu dou desconto no outro. Opa! Opa! Aí, eu fui, só que aí, para minha surpresa, lá para cá, porque parece que eu encontrei a minha casa ali, aprendi muito. É, e aí, quer dizer, acabou me ajudando na faculdade, mas eu acho que eu ganhei muito mais do desconto, porque eu ganhei o conhecimento e a convivência com tanta gente bacana, com tanto talento ali, na Feu, com mais que o Davi e o Moral da Feu. Aí, cantei lá com quatro anos. Então, você já fez alguma música para homenagear alguém ou alguma música para alguém? que eu tenha dito ou cantado para alguém? Não, a primeira música que eu canto foi ter com a minha amiga, Mônica Rúbia. Mas, para minha filha, Luísa, mais nova, eu já tenho umas quatro músicas em cantos. Que eu gravei, mas, assim, gravei para mim, né? no vídeo, eu nunca, nunca, assim, nunca trabalhei, é, nunca mostrei. São as quatro que eu fiz para a Luísa, a minha filha caçuda. Luísa, agora mostre para a gente. A uma delas? Ih, vai ser lançamento aqui. Opa! É, não tem problema que repita até a volta. para a gente preparar para as palestras, não? É, tem uma que ela gosta muito, inclusive, quando eu gravei a voz, ela, tem o sorriso dela, agaralhada, com o fundo. Interessante. é a Luísa, é a Luísa, eu estou vendo uma meleca bem daqui, vou tirar com o cotonete e jogar na lixeira do banheiro para ela e dormir. Pois é, eu estou vendo uma meleca bem daqui Vou tirar o portonete e jogar na lixeira do banheiro Pra eu me dormir Que essa meleca tá fazendo aí no seu nariz Será que ela está me olhando? Será que ela é feliz? Meleca, sai do nariz da minha filha Vai pra Cia, vai pra outro lugar Vai em Brasília Meleca, sai do nariz da minha filha Vai passear, vai pra outro lugar Vai pros cultos do Brasil 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 E ele foi muito alto Que assustou o meu corpo Um com o fininho Assusta até os vizinhos Um com o gargão Derruba até o avião Um com o solteiro Um com o gargão E ele foi muito alto Que assustou o meu corpo Um com o solteiro É, tem um amigo, né, que é a música É com a Mônica Rubia, é amigona, fez de almônia Também Só que é assim, eu tenho uma certa dificuldade Por incrível que pareça Porque a gente faz Duretunha Faz a luta Então assim, eu vou cantar Um pouquinho dela E eu tenho também que dar uma olhada Por incrível que pareça Eu tenho que medir A tarde, sim Talvez a gente não possa Só o sol Então, né Então, vamos lá Tudo bem Quero ter seu tempo de embaixo do céu Tempo, tempo, amigo Venha me ensinar Tempo de crescer Deixar-se eliminar Tempo de sorrir Tempo de curar E seguir Tempo de amar Jogar as pedras fora E cantar Tempo de chegar Tempo de ir embora A Mônica Rubio faz a primeira voz e eu faço a minha... Eu faço a de cantar. 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 E eu fico totalmente... Eu fico totalmente associada a ela. Incrível isso, né? Assim como a composição foi nossa... Então, eu não fico muito confortada cantando sozinha. Entendeu? Mas assim, tá valendo. Mas eu gosto de dizer isso porque... É incrível essa parceria. É bom que depois, né? Quem sabe... Quando vai vir pra isso... É... As pessoas já sabem como é que é a gente... Então, gente... Nós agradecemos a Madina. Hoje nós começamos muito tarde, né? O tempo tá meio curto. Então, é... Eu quero agradecer muito, como eu falei, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Isso pra mim tá sendo um grande presente da vida e de Deus. Porque, é o que eu falei, hoje em dia, o mundo, o jeito que está e toda essa correria que a gente viu, acaba deixando a gente esquecer que a gente tem um sentimento que a gente é... Ele gosta de carinho, gosta de estar junto, né? E a arte, a música, a poesia, vem trazendo esse acolhimento. Então, eu agradeço muito as sarauzinhas unínicas. Sejamos unínicas sempre, né? Nós que agradecemos. Muito obrigada mesmo. A todos vocês. Ah, eu dei uma página de poesia no Instagram. Quem quiser curtir é oubemos poemas, tá? Oubemos, de oubemos, que são poemas absorventes íntimas. Então, é oubemos, poemas, tá? E quem quiser curtir, oubemos, oubemos poemas, tudo junto, oubemos poemas, né? Os poemas absorventes íntimas. Obrigada. Obrigada a você. Hoje eu coloquei minhas fotos ali, ó, pra fazer um varal, pra fazer um assunto bacana. É, estão todas minhas. Só tem duas ali que a Liza botou o final pra botar, mas é da minha infância e o... É da minha infância, aquelas dois lá no final. O resto foram fotos que eu mesma fiz. E tem uma ali que é bem coloridinha, que é... É... Não. Eu sou só curiosa. Tem aquela ali que é uma... É uma telinha que eu fiz, eu vou... Eu faço umas pinturas também meio... Então, tá. É... É... Ela não tem, não. Ela não tem. Eu até tenho, mas tá uma maior que a gente não vai rolar mais baixo. Alguém te vai perguntar. Eu tento te pegar. Você vai falar? Não. 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 Temos algum poeta de plantão? Não? Não é, irmão? Não é, irmão? Não é, irmão? Não é, irmão? Não é, não é, não é, não é. Tá? Eu nunca gosto de ser a primeira. Gente, uma salva de palmas para a Marquinhos. Obrigada. Boa tarde, amigos. Boa tarde. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sei que todos não me conhecem, né? Eu conheço. Para mim é um grande presente. Estou bem ativa ainda hoje, porque ela me chamou, ela me chamou, ela me chamou, ela me chamou. Imaginem-se que seja assim de madrugada. De maneira. É madrugada. Não consigo dormir. Sinto em minha boca o gosto amargo do pecado. Podia ser a mentira, né? Você é o meu tormento e minha amigrinha. Você dizia alegria em meus braços. Lembra-se? Sentimentos proibidos de nós dois. Hoje, na mesma solidão, na mesma hora que nós fizemos. São tantas amiguinhas ao pensar e faço. Nestas horas, sei que estarás em outros braços. Sempre nos queremos cada vez mais. Vejo-a sempre com o olhar num pudor e desculpa. E espanto um desejo em mim. Sentimentos proibidos, sem nenhum pudor de nós dois. Nós dois somos culpados deste amor que aconteceu. O que sentimos, não há de acabar de si. Um amor como o nosso, fez começo e jamais terá fim. Ou será que foi apenas um brinquedo pra você? Naquelas horas. Vou afogar os meus sonhos. Sei que o silêncio fala mais. Ah, se eu pudesse. Gostaria de ter novamente meus braços. Sem limites, em nem minutos. Afogar os seus cabelos. Se amar minha querida, como se fosse o último dia da minha vida. Doe, doe e doe. 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 em que o céu, atrás de algumas nuvens, cansado, desmaia. Ele vai até a janela e a louva se olhar lá fora, ansioso pela demora, e observa que a rua está silenciosa, vazia e muito fria. Então, a luz azulada do poste acende-se, clareando lentamente a solitária luta. E, na pernombra daquela hora está sábio, ele, o emocionado aflito, chora. Com passos ansiosos, suas ânsias são tão vivas e convidas pelas lindas lembranças que aconteceu naquele maravilhoso dia. No tapete desbordado na sala, em que silêncio a cena assistia, onde despertou-se uma encarnada rosa. Houve-se um tic-tac do relógio que sorria indiferente a tudo, unindo o céu azul. E o azul do seu olhar se envasa com seu pranto, dentro desse canto da demora. Seu coração bate sufocando o pranto. Ele compreendeu, no entanto, esse coração sonhando de amor, que era o fim daquela maravilhosa história. Ele vai ao barco, ele tira seu pranto e veste um lindo cantão, cinza. O poeta vai até a janela e se olhar novamente, se alonga lá fora, da perda demora. E eu perceba que estava anunciando que o dia tinha morrido, e a noite tinha descido. No céu acendes as primeiras estrelas, cadentes, iluminantes e somitantes. Anunciando que a rua silenciosa vazia, eu fui aqui, a curta não assistia, e naquele sofrer, o poeta solitário passou os seus últimos dias. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, mãe. Mãe e minhas corecinhas delas, de 300 anos. Maravilha. Bem, agora, vem a nossa Rosiane Martins. Rosane. 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 Não vai? Tem sim, mas é da crise aí. Ah... Oh... Declama, mãe. Declama, não é? Eu fiz um negocinho aqui... E agora que eu vou se falar. Sem vergonha, deixa aqui. É declama, não reclama. Não tenha vergonha. É sempre. Tô quietinha, não posso fazer barulho. Eu só tô nos bastidores hoje. Me deixa quieta. Só, só, só. Só, só. Só, só. Meu amor, tava assistindo vocês, hein? Ah... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rosane. Eu trouxe um pouquinho de poder escândalo. É uma poetisa que eu gosto muito. Todos estamos falando de poesia. Escreve-me. Então, esse poema tem 102 anos. Eu acho que é atual como se pudesse escrever um homem. Escreve-me. Escreve-me. Ainda que seja só uma palavra. Uma palavra apenas. Suave como teu nome e caixa. Como o perfume e caixa das Sucenas. Escreve-me. Há tanto, há tanto tempo que não te vejo, amor. Meu coração morreu. Já, e no mundo aos pobres mortos, Ninguém nega uma frase de oração. Amo-te. Cinco letras pequenas. Folhas leves e penas de Boninas. Um poema de amor e felicidade. Não queres mandar-me esta palavra apenas? Olha, manda então. Brandas, serenas. Cinco pétalas roxas de saudade. E a todos vocês, poetas que estão presentes. Também. Há cento e oito anos que está escrito. Poetas. As almas dos poetas. Não existe ninguém. São almas de violetas que são poetas também. Andam perdidas na vida. Como as estrelas no ar. Sentem o vento de mir. Ouvem as rosas chorando. Só quem embala no peito dores amadas e secretas É quem noites de luar pode entender os poetas. E eu, que arrasto amarguras. Que nunca arrastou ninguém. Tenho alma para se mexer. Há dos poetas também. Obrigada. Olímpio. Vem aqui, por favor. Vem aqui. Traga sua poesia, minha linda. O meu nome é poesia. É um acrótico. 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 Falando do sarau. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sarau. Sarau. Sempre poesia alcançar a realidade e fazer as amizades sinamalas. Unicamente com o propósito de reunir, unir as artes. Obrigada. 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 Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Bem, vou lhes falar que é a primeira vez que eu decolho uma poesia e é a primeira vez que eu levo poesia em uma poesia. Boa! 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 havia atendido em algum lugar de ontem. Boa tarde. Obrigada. Então, gente, ali dá assim... Sim. Sim. Morgana. 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 Venha, minha filha. Gente, graças a Deus. Sabe o que faz a bagunça? Porque vocês escolheram números e estão lá no carro e não estão em ordem. É por isso que você faz a bagunça. Mas é assim mesmo. É. Já vai ter a bagunça aqui. Alguém é hoje. Estão curtindo. Gente. Bom, não é bem um poema nem uma vez. É um texto que eu escrevi sobre o poder criativo. Eu tinha muito... E aí eu decidi escrever isso aqui. Caute. É isso que parece acontecer. Mãos invisíveis, enormes e monstruosas tapando seus olhos, ouvidos, boca e, por fim, seu cérebro, sua mente não-falante. Você não pode nem chorar. Que ódio ela pensa. Se o que serviriam seus sentimentos, suas ideias, não conseguiam ser expressadas, afinal. Nada lhe vem. E seu membro, um mar do vazio, eu não penso. É um lei que tem um lugar. Desesperadamente, é um lei com todas as suas forças. Toda a sua volta parece ter algo para contar, expressar, encantar, reclamar, deixe o saco. Menos ela. Ela só está ali, parada, cantando e nada lhe vem. E o mar do vazio sufoca, aperta, afoga, se você não souber como andar nele. Se você não souber como explorar ele. O vazio é relativo, ela pensa. E naquele misto sofrido de raiva e frustração, durante aquela curta, mas aparentemente frita aventura pelo nada, algo lhe vem, por fim. Essa é a cura, ela pensa. Escreva sobre essa coisa de nada, sobre esse nada lhe vem, sobre o mar do vazio, sobre o misto sofrido de raiva e de frustração. Decida não desprezar as suas sensações. Não existe feio se você formar um dela. Escreva. Linda! Agora vem cá com o rio. Marina, minha gente, traga sua poesia, minha linda. do trimestre, já que estreia. Já que estreia, vou me reconhecer. Obrigada. Mais uma vez. Essa estreia, sem fim, rancor, sem fim, rancor, dor, desco dor, torpor. violência, indecência, coerência, decadência. Consequências? Existem. Nasci, cresci, desisti, resisti. Falei, andei, cantei, cadei. Amei, não pensei, odiei, matei. E assim, sem sangue, sem fim, escorri. Além, morri em mim. é só uma, gente? É só uma, gente? Hoje, eu sou apenas bastidores. Beijo, Bruna, né? É outro amigo, senti uma boa, né? Total. Mas só de dias, de tarde, não? Não, só de dias. Ela era, um dia, ela era a mais bela, querida, amada, quimera, envolvente, envolvida, inocente, era crente, sorridente, dozela. No outro dia, ela era a panela, louça, tanque, fogão e novela. Mudou, se esqueceu de quem era. Bom dia, levante das cinzas, se perera. Arrasou! Agora, chega em cá, meu lindo. Como é que é o nome? É Rinaldo. É Rinaldo. É você mesmo. É. Eu vou falar que o professor da Língua fosse um poeta, um poeta, eu já falei que o professor é o professor que é o professor. Mas é que sabe o mundo. Isso aqui, esse treze aqui, é porque eu teria que escolher alguma coisa aqui. Não, não. Boa noite, boa noite. Muito obrigada. Olha só, já que estou aqui me chamando, eu nem me inscrevi, não esperava isso. Eu vou contribuir com um poema de Augusto dos Anjos. e já que sou filósofo, eu escolhi esse poema porque ele tem muito a ver com a realidade humana, com a grandeza e a miserabilidade que é o ser humano. então é uma poesia que propõe a todos nós muita reflexão. fala sobre mazelas. Está audível? Está audível. Vamos lá. É versos íntimos Augusto dos Anjos. Ele coloca assim, Vê-se, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão esta frantera que foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável vive entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma o posto, acende o cigarro, o beijo amigo é vez para o escarro, a mão que afaga é a mesma que a pedreja. Se alguém ainda sente pena, a tua chaga a pedreja esta mão viu que te afaga escarra nesta boca que te beija. Obrigado. Bem, e agora com vocês o talentoso, formidável, mestre Zelão do Birimbal. do Birimbal. Salve, salve, família. Salve, salve. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Porque é uma verdade essa questão da poesia. Eu também faço parte, o papai do senhor tem me abençoado com poesia. Então, primeiramente, antes de eu me apresentar como Beblimbal, eu vou declarar uma poesia. Uma poesia que, infelizmente, tem muito a ver com o que nós estamos passando. Então, gostaria de agradecer. Obrigado. Obrigado. O nome da poesia é E nós vamos interagir. Por quê? Por quê? Porque a força, a energia está em vocês também. Quando estender o microfone, por favor, vocês falem assim, chega de corrupção. O tema da minha poesia é esse. Vamos lá? Só para aquecer. Sem corrupção. Todo dia, quando sai do trabalho, eu ganho a pão. Peço sempre o livramento dentro da oração. Posso ouvir a qualquer momento. Pá! Pum! Na sequência, o lamento para a perdida. Matou mais um. Agora viram moda? Não são as fatalidades. É a incompetência de algumas autoridades que não cumprem seus deveres. Vim! Mas alimentam a vaidade. Fazendo o quê? Eles faziam os corpos da nossa cidade. Estão nem aí para vocês. Crianças crescem, vocês erram. Vergonhoso de se ver. Família, quer saber? Não dá para ser feliz. Ó! Ambulantes crescendo, estão vendo? Desemprego deste país. Enquanto isso, enquanto isso, no planalto, governantes sem noção, que nação, esperávamos tirar a solução. Então, que mais nos darão de lá? Atenção! Cada vez mais, de lá darão. Darão o quê? O desrespeito, o sofrimento. Não! Não mexem no porto deles, mas mexem no teu parlamento. Nos hospitais, sentamos sorte, nas filhas mortes, que decepção, remédios vão punidos, meu Jesus Cristo! Que nação! nas eleições, nas eleições, o povo dança, nas urnas, deposita confiança, na esperança que o Brasil, mesmo estufletou. É, mas a liderança, com sua ganância, não se dança, transforma sua confiança em finança, e aplica no exterior. Fica aí não! Obras, de segunda mão. Quando não afunda, hoje, lá do chão, cai prega em construção. A educação, sem não, continua se estravidão. Isso tirão pão, arroz, feijão, sobrevivência da população. Quer saber minha opinião? É o holocausto disfarçado, meu irmão. Agora é com vocês. É a causa da segurança, saúde, educação. Chega de opção! O povo resiste, com insatisfação. Chega de opção! Alô, Planalto, escuta o grito do povão. Chega de opção! As eleições vêm aí. Juntos, podemos mudar esta nação. Chega de opção! Obrigado. Valeu, claro, muito bom, muito bom. Obrigado, muito bom. Agora é me pra gostar. Show, não. Ah, dá. Ah, dá. O bem, bom. Bem, o que me traz aqui hoje, gente? O que me traz aqui hoje é uma bairra totalmente diferenciada. É uma... estatística que eu acho vergonhosa e cabe nos, modos, homens, participar cada vez mais. Por que eu estou falando? Eu sei que nós temos uma violência contra o negro, LGBT, né? Temos contra o índio, o nordestino, mas, gente, o que eu venho pensando é que todos esses vêm de onde? Do ventre de uma mulher. Tá? Então, aqui, mais uma vez, todo o trabalho vem buscando, é... pedir, implorar, um basta, da violência contra a mulher, da violência doméstica. porque eu acredito que não é só a lei Maria da Penha, não é só a delegacia de mulheres, não é só denunciar. Nós, os homens, temos que se conscientizar. Violência contra a mulher? Não! Por favor. Não! que mexe no senão do perimbau então, se eu venho trazendo um trabalho diferenciado não tem violão e voz? por que no perimbau e voz? e principalmente no combate à violência contra a mulher então, com você, no perimbau e voz de minha autoria, violência contra a mulher não chega de violência não maltrate a mulher Primeiro procure entendê-la, terá o que você quiser, esconde o que vou dizer e preste atenção, meu irmão, é só você conceber um espaço no seu coração. Quero contar com você por perto, alegria ou aflição, quando não for agroviar, saber suportar o arroz com feijão, que seja um companheiro, amigo parceiro. Se ligou, um abraço, um beijinho, um pouco de carinho, quando fizeram. É desse jeito, mano, do jeito que é, você ainda não aprendeu. Temos que respeitar a mulher, é desse jeito. Vamos lembrar do passado, quando um dia, em sua poesia, um poeta na expressão, vida no coração, declamou com o tamanho de fervor. Numa mulher, não se bate nem com uma fulosa. Não é difícil entender, meu amigo, vai na fé. É só você não esquecer que veio do bem de uma mulher. Não é difícil entender, meu amigo, não é difícil entender, meu amigo, vai na fé. É só você não esquecer que veio do bem de uma mulher. Então, gente, é o Biripal, que também é um instrumento, assim como os zumbis dos palmares, tantos outros zumbis, né? Mas que apareceu mais pelo Francisco, os zumbis dos palmares, mas temos tantos outros, outras referências, o Biripal também é o símbolo da resistência. E, para fazer a comparação, quem também é um grande símbolo da resistência? Sempre foi a mulher. Então, daí porque eu venho aqui fazer esse pedido a todos que estão me assistindo, vamos mudar esse quadro, vamos mudar essa estatística. Violência contra mulher não. Não é difícil entender, vai na fé. É só você não esquecer que veio do bem de uma mulher. E para encerrar, um berin blues. Um berin blues, uma coisa rápida. Com a gaita. Eu deixei a gaita ali, vamos ficar rapidinho. Só um minutinho, tá valendo? Não sei se estou bem, tá? 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 É porque você quase está muito do microfone, linda-se. Eu vou fazer... Eu comentei que ela é engenheira de uma da fé. Eles ajudam comigo, não deixa uma. Engenheira de uma da fé. Pois é. Fala uma piadinha para a gente, linda-se. Agora, quando eu vou tirar a foto, eu faço isso. E nem a Sejana. Não, 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 não. Você mandou a coisa aí do jornal. Maltrato? Maltrato é mais de que andam. Com certeza. Grave a este momento. O único tocador de birimbau que eu levei no Zandogrão, ele utiliza um cadeado. Se perguntar por quê, eu até respondo. Por quê? Ele nos mantém ligados nesse intercâmbio. Eu não aceito. Eu, do birimbau. Uma figura, gente. Uma figura, gente. Uma figura, gente. Uma figura, gente. Uma figura que eu levei no Zandogrão. Uma figura. Uma figura que você entendeu. Não , a gente que tem alguns membros. Uma figura, gente. Eu, eu, eu... E, eu. E, eu, eu... Um dia que tem alguns filhos. MECELÃO DO PIRIMAL 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 MESTRE, MESTRE.... MECELÃO DO PIRIMAL Aquele tradicional da capoeira, aquele... Ele diz tradicional da capoeira, o toque da capoeira, né? Hã? O toque da capoeira. Você praticou capoeira? Nunca, nunca. Mas é o que eu gosto, eu gosto do som do beribau. Acho muito lindo. Um instrumento famoso. Gostou a permissão? Na boca. Não, só o que eu digo. É porque eu achei que todo mundo que eu já vi tocar beribau, que eu tinha que dizer que era isso. O senhor é que toca com mais sensibilidade, uma coisa assim muito profunda, usa um instrumento com muito amor, né? Fala de certo, parabéns. Eu aproveito a oportunidade de agradecer a vocês, que estão percebendo isso, que estão falando comigo, e eu estou buscando cada vez mais essa sensibilidade. E, realmente, eu estou conseguindo passar essa mensagem. Isso é muito bom, né? Porque arte é isso. E, normalmente, independente de qual seja o instrumento, você tem que estar interagindo com ele, você tem que estar vivendo ele. É uma arte, tanto você como o instrumento, e a música ou a musicalidade. Eu vou apresentar aqui um toque de beribau, um toque de Angola, mas, vamos dizer assim, com o tempero de Mertzerão do beribau. Tá? Tá bom. É bom. Vamos lá. 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 Vamos lá na França, hein? Vamos lá. 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 milhares, formando sua fortaleza no quilombo dos palmares. Salve caderno dos palmares! Salve Maria Golda! Salve Escrã Anastácia! Salve Clementina de Jesus! Salve Cangazuma! Salve Manuel Ponte! Salve João Cândido! Salve Nelson Mandela! Salve Márcio Luquequinde! Salve Mestre Pastinha! Salve! Salve Mestre Bimba! Salve Zumbi! Salve Zumbi! In salve zumbi, in salve zumbi M salve zumbi, in salve zumbi Obrigado, gente. Muito obrigado por tudo. Fico emocionante. Gente, a Lidia deixa a gente seguir. A Lidia se é muito engraçada, gente. O Mestre deixa a gente seguir. Eu agradeço, agradeço muito o Leroy, agradeço muito a Lisa. Então, monólogo de mim. Falta de tudo um pouco desse meu ser louco, que de louco nada afeta. Nessa minha vida pouca, de nenhuma intensidade, invento uma personagem. Falta capacidade para viver, satisfazer os meus desejos, realizar os meus sonhos, os mais simples. Sou sem ploro, sem sal, sou certinha, sou irreal. O medo me consome o tempo todo. Tenho medo do mundo, do outro, do fundo, do poço. Corro das palavras e, ao mesmo tempo, sirvo-me delas como um meio de disfarçar o meu eu covarde, tenso, intenso, profenso. O tempo há pouco nessa corrida desprovida de alimento para a alma, para a calma, para a paciência, que outro olhos manjavam e doavam o tempo todo. O coração teme em querer discutir diante dos fatos que já são fatos. Porém, não adianta mais, não dá para enganar. Mesmo os que me conheceram agora já sabem desse meu lado frágil, perdido. Passam anos, passam os minutos, as horas, os segundos, e percebo que eu quero, preciso mudar. Como se mudar fosse fácil. Ah, é uma pena, porque lá no fundo sei que sou mais do que isso. Descobri tão tarde que a única que pode mudar tudo isso sou eu. Mas já sei, nunca é tarde, todos falam. Demorei para me fazer respeitar, fui fraca, baixei a cabeça, permiti-lhe me ficar sentilístico. E aí, aqueles que poderiam me ver diferente, eu diria, até como gente, como realmente sou, não me veem assim. Para ele sou interfeita, inculta, pequena, sem sonhos, sem amor próprio, sem a capacidade de realmente me fazer amar, sem a capacidade de realmente me amar. Sou um lixo que talvez seja reciclável. É difícil se livrar da baixa estima quando se vive uma vida longa tendo a sua companheira. Mas eu não reclamo da vida, ela não é culpada. A vida, na verdade, é linda, é dádiva. Mas também não reclamo das pessoas que me fizeram assim. No fundo, elas só fizeram. Deixei me levar pelo presente, que parecia ser um momento único, mas que hoje tem um gostinho de... É, fui fraca demais. Mas também não sou culpada. A culpa é do acaso que, por acaso, me usou. Assim, aí sim, por falta de jogo de cintura, de nascer esperto, de ver longe o que poderia não dar certo. A minha história é igual aquelas contadas por pescadores, tipo uma grande mentira que consegue fascinar todos pela grandiosidade do conteúdo. Mas será que existe mesmo? Ou sou só uma invenção de uma mente fascinada por histórias de Ducan? Muito obrigada. Opa, alguém me julgou? Deve ser cobrança. Conhece a pastora. Ser mulher. O livro das mulheres reais é minha coesia. Eu participei. As cores existem, porque o amor existe. Ser mulher é carregar o mundo na vida. É dar cor a um, luz a outro. É espalhar a magia do amor. E viver sonhos impossíveis. É colorir o planeta sem medo e sem pernocer. O ser mulher é o ser de hoje. O ser mulher é uma doce magia, escolhida por Deus, ser iluminado. Ser mulher é canção divinada. Frágil e amorosa, merece respeito e atenção. Ser mulher é o desabrochar de uma flor, o despertar da natureza. E do amanhecido. O ser mulher é o encanto que Deus criou para multiplicar a vida e sua espécie, com cores vivas e sem preconceito. Amém. Celebremos a fome, a miséria, a violência e a estupidez de uma nação. Celebremos os corruptos que assomam este país, os matadores de aluguel, estupradores e pedólogos. Celebremos a severa e o comodismo do povo. E os mortos e a realidade muito crua. Celebremos as balas perdidas e as vidas que elas encontram. As quantidades de cápsulas deflagradas em papelas, becos e viandras. E as crianças que desaparecem sem que nunca se saiam delas. Celebremos a injustiça que a justiça veste. E o preconceito, a falta de água, os sequestros de lâmpadas e mentiras políticas. Celebremos a escravidão que ainda impera, a hipocrisia e os sofrimentos de hospitais vazios. E as escolas caindo aos pedaços. E os professores com salários baixos. Celebremos o gratuito que nos saícaro. E as nossas histórias que o Brasil apaga mais do tempo. Celebremos a tecnologia e os outros. E o Estado que deixou de ser nação, pintando de preto a nossa tradição. Celebremos a ambição do homem e o voto dos analfabetos que são comprados com cestas básicas. E o descaso, o bom senso e o horror de um meloro sem caixão. Celebremos o desonesto porque o honesto não tem valor. Estão roubando nossos mortos. Celebremos a covardia, a esperança que morre a cada dia. Celebremos a copa que a FIFA organizou e os direitos que ela anulou. E as ameaças à autoestima e às acusações que não passam de ilusões. Celebremos o hino nacional internacional. Queria ter aulas para poder voar e procurar uma areia também novinho para morar. sem guerras civis nem urbanas, sem tornados por acões ou terrenotos. Sem seres nós e que matam a própria família de sangue e de paz. Um lugar onde não haja crianças jogadas nas ruas com frio e com fome e sem sobrenome, perdidas e sendo maltratadas por homens. Crianças que por não terem escolhas se drogam, se prostituem e envolvam, vendo seus mais lindos sonhos se perderem por ruelas ou se acabarem de ver nas prisões e até mesmo embaixo da terra. Quem dela se existisse em outro planeta bem longe, que não estivesse ainda sendo destruído por seres humanos. é que neste planeta terra talvez não haja mais lugar para a paz e para o amor. Para se ter sonhos livres, sejam eles quais forem, porque o clima é novo, o tempo é pouco e a gente já não sabe mais nem o que diz nem o que faz, nem o que quer nem o que é o mundo a ver o novo. Por isso, queria ter asas para poder voar e procurar o planeta bem no ouvido para morar. Obrigada. Os sonhos Crianças que trabalham na infância têm direitos cancelados, sonhos e perdidos, não ver o tempo passar e nem observa a natureza, não sabe gritar ou aves e nem papel. Se acha gente grande antes do clima, vive no mundo dos injustos, frágios e delicadas, se tornam presa, presa, fácil, para os adultos. Usar e avisar, sem pena e sem piedade. Se confunde com palavras, se defende com humildade, não sabe olhar e zoar. As noites são dançativas, não tem tempo para sonhar, o corpo branfino e dançado, adormece com facilidade. A infância deixa pegadas no tempo, lembranças vivas na alma, feridas profundas jamais esquecidas para sempre. Criança é amor, carinho, estupro e atenção. E proteção. quando nada disso ela tem, vira estrada da vida sem rumo e sem direção. E no final, tem sempre uma história triste ou feliz para contar. Os sonhos são os velhos desejos que ficam lá. calçados da morte. No Brasil, o povo é trabalhador, porém, seu trabalho não tem valor. Com o salário miserável, tem vida pouco considerável. Violência, desigualdade social, para o trabalhador, tudo vai mal. A saúde na periferia é uma longa desentendida. o povo sofre, o povo morre. Meu Deus, quem sou pobre? Suas vidas, idosos, morrem nas calçadas. Suas vidas são tiradas ou largadas pela negligência de quem deveria assaltá-los. Muitos bebês não fazem aniversário, pois morrem no bem de todos os berçais. O orgulho de ser um brasileiro, talvez gostassem de ver, porém, quem chega nesse país esse. Obrigada. Então, para terminar, vou tomar um café. Cotidiano. Vou tomar um café, esquecer o mal que quer, ouvir uma música boa, escrever um romance, viver só romance. O que o verão também não sabe como achar ou até o misto quente, o mundo adora. Um pão de queijo gostoso que tem receio cremoso, mais tarde, se quitar o bate-papo. Vamos lá, quem sabe, se não conheço alguém que goste do que eu gosto. Escreva algo também que ouça a mesma música que tome um café igual o que que eu vai viver. Só um lance, sem nenhum ritual. coisas simples do cotidiano que antes era um ano mais e fazem falta para a boca e nos deixam solitários neste mundo virtual ou tão desigual. É, acho que vou tomar um café. Obrigada. Negocinho. Não importa meu cabelo, não importa minha culpa, não importa minha escolha de sexo, não importa o meu país, não importa meu país e nem a minha naturalidade. O importante é a luta pela igualdade. Hoje, o tempo passou guardamos na lembrança a tristeza de um passado tão triste que vidas vividas e sofridas nos canaviais. As ruas que tentei se embriando de canaviais aberto, fugindo das chicotadas, foram anos de sofrimento. Mas hoje, tudo isso passou. O tempo deixou a casa. As lembranças de um passado que hoje é morto e o sofrimento que é o dia o meu antepassado passou. Por isso, vou lutar, sofrimento, sofrimento, O mundo também é nosso, sofrida de Deus também. Viva a igualdade, junta a liberdade, prefeito, amassado. O tempo parece. Guardo o tempo e os anos na memória. Coisas boas que aconteceram e as ruins que prefiro não lembrar. Guardo a evolução, guardo a história, as lições que aprendi e os caminhos que percorri. Jamais me arrependi do que me vi, e sim do que não me vi. Guardo o tempo é que viver a terra e as lembranças de muitas guerras. Homem no espaço, homem pesado na lua, guardo prédios bonitos, gente moradora na rua, guardo traços no rosto, guardo marcas da idade, guardo a liberdade que vejo no tempo passado. O tempo passa, o tempo muda. Como ficar lendo, Zalberto? Não, não sou velha, só estou me preparando para contar a minha história. Obrigada. Então, gente, agradecemos a todos vocês. Foi uma tarde deliciosa. Obrigada pelos poemas. Obrigada a nossa amiga ali, que é a primeira vez que ela vem. Quando é o próximo? Quando é o próximo? Mas antes de terminar, eu queria pedir só uma palhinha do Bruno. Fico... Ah, você tem... sem o Bruno, não está ausente. Eu juro. Não, eu juro que eu não. Sem vermelho. Não tem vermelho. Oh, cadê o vermelho do quadro? Gente, eu vim de Lebrecht, então é engraçado. Ele é bem que dá ser lê-los mais sobre o meu de contar o vídeo. Como é que é? Eu preciso acelerar. Ele está na internet. Então, ele está tão acelerado que eu esqueci que ele estava ali. É porque ele estava muito acelerado. Isso é... Não tem como não... Não tem como não ouvir um poema. É, dá tempo, né? Enquanto ele abre o livro, o próximo evento vai ser dia 25. Gente, venham, venham, porque é bom, né? Sem vocês, não tem evento. Tem Facebook que fica lá um monte de gente, mas é tão bom, né? Ver vocês aqui, né? Fazer tomar a liberdade de fazer um pedido para o lugar de vocês. Vamos divulgar mais, vamos ser desconhecidos, não tem bem visto no Facebook, Instagram, olha aí, poxa, não lembro nada, poxa, não é, vai ter ali, não tem problema, não tem espaço, não tem postura, não tem postura. é verdade. Posso também dar uma pista? Pode. Não tem contato com vocês, não tem contato com vocês. Eu queria aproveitar a chance de convidá-los para participar, a gente vai fazer um sarau sustentado, para falar de vocês. Não te convidamos com essa aula. com essa aula. que nem é brasileiro. Por quê? Ela ia falar, mas... É P2? P2? É Colégio de Segundo em São Cristóvão. São Cristóvão. Você falou comigo, Eu não sabia. Dia 23, é isso? É, dia 23 de outubro. 23 de outubro, às 14 horas. Não é que vai chegar, não é? Não é? Não é? Não vai também, tá vendo? Dia 23? Marina, se puder, vai também. É um evento... Veste também, se puder, vai. Com certeza. Já vou falar. Eu conto com a presença de vocês. Aqui é 25, né? Isso. Aqui é 25. E eu vim conversar pessoalmente com a sarauceira, né? Que a gente ainda não tinha assistido essa nova oportunidade. Não, não. E convidá-los também a participar desse evento que vai ser um sarau sustentável. E a gente vai fazer um grupo da terceira idade, do Colégio do Segundo que vai ser um sarauceira. Não, não é? Não, não é? É, a gente vai fazer isso aqui. Ah, não se agradeço, a gente vai fazer isso aqui. Legal, não. Mas não sabíamos que você era de lá. Foi uma surpresa. Foi bacana. Obrigada. Obrigada. É, não vai acabar de lá. Não, não vou colocar o barulho do professor. Não, calma. O grupo já vai ter uma presença. Não vai poder dizer. Então, eu vou escutar aquela rádio J.B. E de vez em quando tocam as músicas. Não que eu ache que todas as músicas, tem muitas músicas que também não tocam lá, que também tocam a gente. Mas essa, é aquela Negmi. E a gente vai escrever essa poesia do meu livro Penta Gigante. É, é, E aí eu escutei aquela música que é assim. Negmi Seu Seu Carinho Diga Que Eu Se Já me Esqueceu Negmi Negmi O meu amor E o seu Também Negui Tudo O que Passamos Não quero Pensar mais Na possibilidade de Deixe tudo Como está Vamos fingir Que não há sentimentos Vamos deixar Guardado Entre De seis chaves No cofre De nossas emoções Vamos Voltar a esse momento Me traria muito mais Tristezas Do que Alegrias Então Saia de perto de mim Apague o meu Deixe Deixe o meu nome E Tenho Inés E pronto Resolvemos o ponto E assim Sem contato aos poucos Ficaremos Como juntos um dia Anos sem se ver Nada foi tão confortável Como perceber Que jamais Voltará E quando bater A saudade Negmi E quando a Tua ausência Vier Negmi Negmi tudo E quando sentir Que não estou mais próximo Dará a chance A alguém E te amará Com todas as suas Forças E te dará A cura Que eu jamais Terei Embora que ia ficar longe Carregaria à toa De nunca mais Te ter Um peito Para sempre Não tem forças Para te colocar Aqui dentro Novamente E te abandonarei Como já fiz Um dia Então é melhor Nem tentar É Sem paz Eu viverei Mas ainda assim Consigo viver Com os meus olhos Fluridos Embora cheio de lágrimas Por ter perdido Meu grande amor Avote-se na memória Escreve no coração Digita na memória Negmi Por seu bem Por nosso bem Não tenha dúvidas E incertezas Pois assim é a vida Cheia de encontros E desencontros É isso Obrigado Aplausos 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 Tá gente É agradecer 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 Muito obrigado Pela presença de vocês Obrigado pela participação de vocês Obrigado Obrigado Obrigada 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 Aplausos Aplausos Quando quiser E Gente Curtam a página Das Saroseiras Oríricas No Facebook Aplausos 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 A tarde deliciosa Gostosa Com poemas e poesia Aplausos Aplausos E a nossa primeira vez A schwierige Aplausos 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 dancer Aplausos 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 Obrigado.